Nothing more for you Olha, eu estou aqui na 50ª Expo Água com eles, Barão da Pisadinha, tá na onde beber? A festa vai até de manhã Simbora, tá só começando CPF liberado? Sim, chama na bota papai Olha João, chama que eu vou porque hoje vou até de manhã Beijo pra você Minotauro, hoje produtor desse evento, com o Barão da Pisadinha Pra aquecer esse frio de Cuiabá que não estava previsto no planejamento do evento Rapaz, esfriou o trem, dá uma agitada na galera Alguém sai de casa, uma galera fica Mas graças a Deus, mais um evento sendo entregue com muito sucesso Parabenizar o Elson Ramos e o presidente Celso Nogueira Que são os grandes responsáveis por esse evento E graças a Deus, ditado Produções, mais uma produção pancada que está vindo E a sua produção também não deixa a desejar, né? Todo mundo bem atendido, público bem atendido, os artistas também? A gente trabalha certinho, né? A gente tem que tratar com carinho o nosso público, né? Eu acho assim que tudo que a gente faz bem feito sempre tem retorno Então a gente tenta caprichar o máximo aí pra galera Programa Variedade As boiadeiras vieram hoje no show do Barão da Pisadinha? Isso mesmo Vem curtir Vem curtir Hoje, qual que é a música que o Barão não pode faltar de tocar hoje no Paredão? Qual? Fala comigo, bebê Fala lá, ó Qual? Fala comigo, bebê E o Paredão hoje vai tocar até anoitecer? Até amanhecer? Amanhecer É a primeira vez que vocês assistiram o show do Barão da Pisadinha? Sim, a primeira vez, a primeira vez, assistindo Olha, são todas assistindo Não estão com frio? Não, não estamos O frio ficou lá no Ceará? Sim, o frio é psicológico Fio é psicológico Manda um recado pra quem não veio lá no Expo Agro Vem pra cá que vocês estão perdendo Estão perdendo, vem, estão perdendo Barão da Pisadinha hoje na Acrimat Vai ser no Paredão, no Doze? Vai, com certeza vai Onde vai ser o Paredão hoje? Aqui no Expo Agro, no Camarote, ditado Aqui, tem que ser aqui, no Camarote No Camarote? Lógico Você vem sozinha, curtiu a Pisadinha? Vem com as minhas amigas Cadê elas? Tá ali, ó Essa é minha mãe Olha, a professora A própria Professora, Barão da Pisadinha hoje? Causando, vai ser top O Paredão tá formado Tá sozinha pra curtir o Paredão? Não, tô procurando alguém Tá sozinha pra curtir o Paredão? Eu tô Eu não tô com ninguém não No namoro Olha, os Barão da Pisadinha no Arrocha Como que vai ser? Ah, vai ser eu e ela Porque a gente não tem ninguém Eu tô procurando alguém O CPF tá liberado? Sim E vai tá trazendo também música A galera também já conhece Hoje o clima tá favorável, né? Um climazinho pra beijar na boca Se divertir É daqui a pouco Beijar na boca hoje Com vocês Como que vai ser a noite inteira hoje? Rapaz, a noite todinha Como diz a música Tá da la fila, né? É a noite todinha Hoje Qual que é o objetivo de vocês? O projeto que vocês vão ter Até o final do ano Ou vai ser a partir do ano que vem? O projeto é até esse ano, né? De ser gravado esse ano E ser executado o ano que vem A gente tá tentando Fazer até o final do ano Pra ter material Por início do ano Do ano que vem E o pessoal pode esperar Que venha muita música bacana aí Fê em Deus Bom trabalho Bom show É show É trabalho, né? É trabalho Olha, bom trabalho Que Deus abençoe vocês De volta pra sua cidade Manda um recado Pro pessoal do programa Variedade Programa Variedade Passando aqui Mandar um beijo A cada um de vocês Galera que tá nos assistindo aí E você que tá vendo esse vídeo agora aí Dá tempo de vir Aproveita E você que não deu tempo de vir Confere aí os melhores momentos Manda um abraço Pro programa Variedade Abraço pro programa Variedade Daqui a pouco tem barões Da pisadinha no pau Como o Rodrigo falou Se você der tempo Vem Se não Confere no Variedade Chama Manda um abraço Manda um abraço Tchau!